Aninha! Oi! Peraí, peraí, peraí! Deixa eu pausar! Porque eu tô assistindo um vídeo muito legal! É mesmo? Você tava vendo desenho? Eu tava vendo um desenho! Que legal! Eu também tava lá em casa, Aninha, jogando um joguinho no celular da minha mãe. É porque eu não tenho celular ainda, então eu uso dela de vez em quando. Eu tenho o meu, minha mãe me deu. Que legal! Eu não tenho ainda não. Mas olha só, Aninha, vim te chamar pra gente brincar, fazer alguma coisa. Sair um pouco do celular. O que você acha? Ah, acho que não. Poxa, Aninha! Eu queria ficar assistindo! Ah, mas você já tá aí um tempo assistindo. Vamos fazer alguma coisa, menina? Ah, fazer o quê? Ah, não sei. Brincar com alguma coisa. Vamos inventar alguma coisa pra fazer. Sair um pouco do celular. Ah, a propósito, deixa eu te falar umas coisas a respeito disso, de ficar muito tempo na internet, no celular, que a minha mãe me disse esses dias. O que foi? É, ela disse que a gente tem passado muito tempo no celular e que isso não é bom pra gente. E outra coisa, você sabia que a internet não é um lugar tão seguro, assim como a gente pensa? Ah! É perigoso! É perigoso, menina! Você sabe que todo mundo, hoje em dia, tem acesso à internet, não é? É! Criança, adulto, idoso, todo... Sozinho! É só apertando o botãozinho. É, tá? Assistindo a telinha. Exatamente, tá? Todo mundo conectado. Mas aí que tá. Na internet, nós vamos assim como na cidade, né? Em todas as cidades e tudo mais, tem pessoas boas, bem intencionadas, que querem ajudar umas às outras, mas tem pessoas más também, menina. É? Que perigo! É verdade, ainda mais pras crianças. Criança não pode sair acessando qualquer site, assistindo qualquer coisa na internet, não. Tem que tomar cuidado. Ah, minha mãe falou mesmo. Ah, tá vendo como ela já tinha te alertado? Você sabe o que você tem que fazer quando alguma coisa de repente vir na sua tela, de repente em um vídeo... É, minha mãe falou que eu tenho que contar tudo pra ela, ou pro meu pai, ou pra minha avó. Exatamente, minha mãe disse o mesmo. Quando alguma coisa assustar a gente ou de repente, sei lá, um vídeo estranho aparecer assim no nosso celular, o computador, tablet, sei lá. A gente tem que procurar um adulto de confiança e contar o que tá acontecendo, porque eles vão saber o que fazer. Eu conto tudo pra minha mãe, mas eu gosto muito de assistir o celular e a minha mãe fala que eu não posso ficar muito tempo assistindo e aí a minha horinha até já acabou. Criança tem que brincar, tem que estudar, tem que fazer a tarefa e tudo mais. Outra coisa importante, você sabe aquela história de que criança não pode falar com estranhos? Não pode. Minha mãe falou que é perigoso. Exatamente. E na internet é a mesma coisa. A gente não deve falar com estranhos e também falar sobre coisas pessoais. Nosso endereço, onde a gente mora, com quem a gente mora, onde a gente estuda. Essas informações são pessoais, Aninha. E a gente não pode sair falando para as pessoas. Nem pessoalmente e menos ainda na internet. É perigoso isso. Então, Dudu, eu vou parar de brincar um pouco no celular. Eu vou começar a brincar mais de bola, de amarelinha, isso. De esconde-esconde. Muito bem, Aninha. Então, vamos aproveitar. Ah, mais uma coisa para você e para quem estiver assistindo esse vídeo. nem tudo que a gente vê na internet é verdade. Então, toma cuidado, você, Aninha, eu e as crianças que estão assistindo também com esse conteúdo que a gente tem assistido na internet, no YouTube e tudo mais. Isso mesmo. Vamos cuidar. Vamos cuidar de nós, pessoal. Viva! E vamos ser crianças e vamos ser felizes. E vamos brincar, Aninha. Desliga esse celular. Vim, 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 vim. Para cá. Vim, vim, vim. 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 Vim, vim, vim.